Vem ver como é fácil comprar Bitcoins pelo app do MB. Primeiro você precisa adicionar reais na sua conta. Na tela inicial do app, toque em depositar, copie a chave Pix e faça a transferência normalmente, lembrando que o dinheiro precisa vir de uma conta com a sua titularidade, beleza? Após o saldo ser creditado, toque em comprar aqui nesse atalho, logo na tela inicial, e escolha a opção Bitcoin. Aqui você encontra algumas informações relevantes sobre a criptomoeda e pode tocar em negociar para seguir com a compra. Por padrão, nós estamos na experiência de negociação rápida, então é só digitar o valor que deseja comprar ou então tocar nesses atalhos para usar 25, 50, 75 ou 100% do seu saldo de forma rápida. Após escolher a quantia, toque em continuar, confira as informações na tela e confirme a sua compra. Tá pronto! Os Bitcoins serão adicionados à sua conta em poucos instantes. Tchau! 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 Tchau!